3, 2, 1... Ainda não! Glúteno! Mãe sempre está certo! Me custa a perder a visão! Isso vai bloquear o... Agrupem-se! Agrupem-se aqui! Olá! Obrigado! Agrupem-se aqui! Saudações! E... Acerca! Repare-se para lutar! Selecione o seu herói! Somos todos os soldados agora! Olá! 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 Ponto ação. Dois a zero. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Saudações. Três, dois, um. Lutem, outro jogo. Que eu veja aquilo que está além de minha visão. Inemigo avistado! Cachorce, entende? Que eu veja aquilo que está além de minha visão. Inemigo avistado! Inemigo avistado! Enemigo avistado! Técimo avistado! Jogada da partida. Tchau, tchau.